ai mãe que luta rapaz cheio de piolho vai pra escola ai mãe isso dói que dói o que se doer se tu se cuidava se cuidava vai pra escola cheio de piolho rapaz isso dói cala a boca ai mãe ta doendo se tu não calar a boca eu vou raspar esse teu cabelo no zero ai é na escola os colegas mãe ai isso dói não tem nada rapaz se cuida cheio de piolho olha como é que ta isso aqui cheio de piolho o menino ta cheio de piolho mas olha cheio vai pra aula mas deixa eu matar na lata no final junta ai que lata que lata que lata o que que ela põe na lata eu mato na lata deixa que eu cuido deixa que eu cuido meu deus olha como é que ta a cabeça desse menino de piolho ai foi na escola mãe foi na escola o menino vai piolhento lá não sou eu não Deus do céssimo olha ta com medo de piolho ai mãe isso dói cala a boca cala a boca se doer se vai se cuidava cala a boca ai mãe isso dói cai sua cabeça fora dai sua cabeça acaba com esses piolhos O começo na cabeça, uma coceira que parece passageira e logo, logo vai passar Acho bom ficar de olho, porque pode ser piolho e você, a coça sem parar Então a coceirinha vai crescendo, coça, 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 nunca vi coçar assim É o piolho se espalhando, pra não ficar careca, passe logo o escabim Então pro piolho ter um fim, passe logo o escabim Piolho, piolho, coça, coça, coça sim Piolho, piolho, passa logo o escabim Se a cabeça coçar, coçar sem parar Acho bom ficar de olho, porque pode ser piolho Se a cabeça coça, não dá mole, é assim Se não quer ficar careca, passa logo o escabim Piolho, 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 escabim é o fim dos piolhos Pra acabar com o piolho, passa logo o escabim E aí Obrigado.